Paraná, fara na frente da equipe no MD E vai sentando, 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 sentando Parou porque pode ir continuando Então chama a sua amigão e me desça mó lazer Para de quatro começo, jogar na frente da avalanche, bebê Para de quatro começo, jogar na frente da avalanche, bebê Para de quatro começo, jogar na frente da avalanche, bebê E vai sogrando, para na frente da equipe da MD E vai sentando, 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 sentando Sentando, 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 sentando Parou porque pode continuando Para na fara na frente da equipe no MD E vai ser para na fara na frente da equipe no MD E vai sentando, 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 sentando Parou porque pode continuando Então chama a sua amidão MD Samolaz Para de 4, começa a jogar na frente da avalanche, bebê Para de quatro, começa a jogar na frente da Valente BB Para de quatro, começa a jogar na frente da Valente BB Para na frente da equipe no MD E vai sentando, para na frente da equipe no MD E vai sentando, 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 sentando Parou porque pode ir continuando Sentando, 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 sentando Parou porque pode ir continuando Eu vou�garomo Eu vou fazer um Eu vou aryahmbrico Eu vou fazer um Que é molido Que é molido Que é molido